Esse aqui é o Adriano, ele topou vir morar com a gente. Vou morrer, encontrar a minha mala. Para conversar. Pro chão! Você não tem pra onde escapar. Você acha mesmo que eu ia vir aqui desprevenido? Eu não sou um assassino, mas você continua metendo no meu caminho. Se você continuar nessa sua trimosia, eu juro pra você que eu não vou ter outras coisas. Eu não sei se é um assassino. Fala galera, beleza? Tô aqui de novo, né, pra trazer um vídeo pra vocês. E gente, tô aqui com o Adriano. Oi, sou eu galera, tudo bom? E aí, tranquilo? Tranquilo, cara. Beleza? Gente, o Adriano tá aqui, com o cabelo novo. No vídeo que ele apareceu, ele tinha lá o cabelo branco, né? Sei lá, verde. Tava tudo colorido. O que você mudou, cara? Ué, cara, eu mudei de casa, vida nova, não é não? Caraca, velho, eu sou muito contra esses cabelos. Mas por que? Tu não gosta de pintar cabelo não? Eu? Tu nunca pintou? Nunca na vida e nunca vou. Pô, vamos fazer um vídeo pro teu canal com o cabelo, cara. Tenho certeza que ninguém nunca fez isso. Sou contra, sou contra. Sou contra e também não gosto aquelas pessoas que platinam cabelo. Não gosto. Não gosto. Cara, eu tenho tinta aí. Não gosto. Verde, então. Cheio. Não, querido. Nem quero, não gosto, não gosto, sou contra, tá? Quero. Mas, enfim, gente. O Adriano, ele já instalou o cafofo dele ali em cima. Já? Peguei a mala, graças a Deus. É, tinha extraviado, né? Aquele dia lá e tal, que a gente até parou de gravar, né? Mas, que o tenente, o cadete Rodrigues ficou aqui, né? Depois a gente gravou mais. Aí, agora, a casa já está instalada aqui. Olha só. Irmã, dá hora, hein, velho? Pô, deixa os acesas, velho. Não, isso aí fui eu não, mano. É, deixa os acesas. Pô, depois a gente vai ter que fazer um rápido até que eu pagar a conta. Olha aí, olha aí, olha aí. Aí, Gamal, aqui, galera. Tinha extraviado, olha a bagunça aí, olha. Ah, moleque, mas o mais da hora é aqui, ó. O quê? Olha aqui, que da hora, mano. Olha, esse PC aqui é muito louco, mas esse microfone aqui é massa. Pô, foi a única coisa que eu pude... Foi, irmão, eu vendi um rim aqui, tem até cicatriz aqui, ó. Brincadeira, galera, até não. Mas foi caro, hein? Muito massa, velho azul, tudo certo. Pô, manina isso aqui, cara. Tu me botou no melhor banheiro, olha só. Você vê, né? Menino, eu posso tomar banheiro na banheira assim, minha mamada? Hã? Pode tomar banheiro? Pode, mas seria legal se eu não tomasse. Por quê? Mas é para o banheiro. Não tem banheiro ali, essa daqui é para visita. Ah, tô tomando o telefone. Pode esperar alguém? Não, velho. Quem sabe? Sei lá, deve ser vendedor. Se quiser cortar, pode cortar, tá? Vou gravando tudo. Caramba, vai lá. Depois conta a edição, velho. Alô? Alô? Ah, tá bom. Tô indo aí. É? Ah, repórter que veio aquele dia, lembra que a gente conversou com ela? Que ela é investigativa? Hã? Ué, o que ela tem agora? Não sei. É investigativa. O que que tá acontecendo? Lembra que o lance do cara que tá evadindo aqui? Ah, mas tu falou que não era de nós, já tinha resolvido. Não, mas já tinha resolvido. Já, já resolveu. Só que ela veio, eu não sei porquê. Vamos lá, vamos lá. Grava? Grava, mas grava escondido. Escondido? É, esconde aí. Beleza? Deixa eu ficar comigo. Ela esconde. Beleza? Tudo bem? E aí? Eu andei, né, investigando sobre o caso e acabei descobrindo mais coisas. Será que eu posso entrar? Pode, pode entrar. Ele, você já conhece? Tudo bem, prazer. Eu e o Andriano. Virgínia. Esse daqui você já conhece, que é o Dexter. Ele é o novo morador da casa, porque lembrou o outro que tava comigo? Sim. Então, ele, o Poker, ele mudou de casa pelas coisas que tinham acontecido e tal, não sei o que. E você vai ficar aqui agora? É, eu tava querendo, sei lá, entrar nesse mundo aí virtual, né? E também eu tava precisando dividir a casa com alguém, ele me chamou e tal. Eu tava precisando dividir, porque ficou pesado pra gente. É, e ficou pesado pra mim lá também. Então, é melhor juntar, né? Mas enfim, vamos conversar lá naquele lugar lá aqui. Vamos. Porque a gente conversou aquele dia, e vamos. E... Eu acho que vocês vão gostar do que a gente tá lá. Ixi. Eu não tô sobrando de nada, cara. Então, onde eu sei, você tinha dito pra mim aqui. Não, não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sente aqui, ó. Sente aqui de você, ó. Ai, e aí? O que que aconteceu? Então, eu andei investigando, né? E como eu tinha falado com vocês sobre o alfanato, eu descobri o nome do alfanato. Ah, é? Sim. É Lar das Crianças Felizes. Lar das Crianças Felizes. Isso. Mas você descobriu se ele era de lá mesmo, ou ainda não? Então, aí não. Não? Ainda não. Tem que ir lá, eu acho que tem que ir lá, melhor ir lá. Mas o outro já tava fechado, né? Sim, mas... Vai que você consegue alguma coisa, conhece alguém lá. Vocês não descobriram nada? Não, ele não sabe muito. Que alfanato é esse que você tá falando? Basicamente, a gente achou que o cara que tava entrando aqui, ele tinha vindo desse alfanato. Que tem uma história, casa, pegou fogo, não sei o quê. E aí a família inteira morreu e o garoto foi por fora. Você vai chamar a polícia, cara? Chamando? E o cara continua a entrar aqui? Sim. Vou pegar esse cara, vou dar-lhe um pranchadão nele. Não dá. A polícia veio aqui? Cara, ninguém resolve nada. A polícia veio aqui. A polícia veio aqui. É que assim, aconteceu um negócio mais tenso ainda. A gente viu, quando tava só eu e ele, o invasor entrou aqui e desmaiou, me desmaiou, desmaiou o policial. E ele se opõe, ele me prendeu. E você não lembra de nada? Do rosto, nada? O cara, tu me trouxe pra cá. Nem o policial, nem ninguém, ninguém lembra do rosto. Não. Porque o policial tava de costas, eu não sei, eu tinha amnésia e ele não tava aqui. Pô, e agora que eu tô aqui e o cara tá invadindo e tu desmaiou. Cara, se eu falasse pra você, você não iria vir. Não, não viria. Você falou que você queria estar com a gente. Eu quis, eu não sabia que ia acontecer isso. Tá, mas já tá melhorando. A gente já resolveu. Tem certeza? Sim, a gente já resolveu. A gente já resolveu isso. Jesus, meu irmão ainda falou pra ficar com a casa dela. Lardas Crianças Felizes. E é próximo aqui, é longe? É aqui perto. É aqui perto. É ali, não. Sabe se ele tá desativado? Tá fechado, não desativado? Então. Tem que... E vocês não ficaram sem medo de nada? Tipo, nada? De novidade? Não, não. Não, não. Tem uma novidade. Depois do que aconteceu, parece tudo mais tranquilo. Não sei se o cara desistiu. Depois disso, depois disso, depois disso, eu trampejo. Faz uns três dias que tá tudo tranquilo. Que ele não aparece aqui, nem rastro. Nada. E aí? Ele não vai parar. Não, a gente acha que vai ficar mais tranquilo. Mas... O que vocês acham, velho? O que vocês acham da gente dar uma passada nesse lar? A gente corre só um risco de... Já que tá tudo tranquilo, se a gente for nesse lugar, talvez o cara fique meio, sei lá, meio com raiva e queira voltar. Ah, não, acho que a gente tinha que saber o que tá acontecendo, né? Saber quem é? Porque deve ser primeiro. É, porque se souber também dá pra dar parte do nome da pessoa, né? Era bom então. Exatamente. Você consegue passar deles pra gente? Tem algum papel? Tem algum papel? Aqui, amor. Tem algum papel? Com licença. Coloca só o nome da rua e aí a gente já vai pra lá, cara. Vamos? Vocês topam? Claro. Com certeza. Eu topo, é. Cara, eu tô morando aqui. Agora, se tiver um bagulho pra ir embora, pra resolver logo. Não é resolver, né? Desde quando você chegou aqui não teve nada. Você não me atorou nada. Exatamente. Eu tô dormindo que nem pedra. Tá tudo bem tranquilo. Rua São Cristóvão. Acho que é aqui perto, mas eu não conheço a rua não. Eu também. A gente joga na... A gente joga na... Sim, sim, sim. A gente joga no mar. É que perto, é que perto. É. Bora lá, galera. Vamos lá então. Bora. Vamos lá. Então, novamente, muito, muito, muito obrigado, tá? Se você tiver mais alguma informação, alguma coisa, qualquer coisa, por exemplo, é importante. A gente quer ir atrás, a gente quer... Se vocês souberem de alguma coisa também, me informe. Se já tem meu número, o que é que eu deixo meu número? Deixa o seu número aqui. Melhor deixar. Eu tenho aqui pra tudo aqui. Qualquer coisa. Se vocês forem lá, souberem de alguma coisa, ver alguém... Seis... Não, se a gente conseguir descobrir qualquer coisinha, velho, a gente já... Não é tanto com ela. Não, mas vai tudo sem resolver. Se Deus quiser... Vai, 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 vai. Com certeza. Tá aí? Aqui. Obrigado. Obrigado. Eu vou cair. Vou colocar aqui no... Rua São Cristóvão. Aham. Tá. Vou botar aqui no mapa. Pera aí. Ali, ó. Acho que é ali. É ali, é ali, é ali. Exatamente. Rua São Cristóvão. Beleza. Galera, acho que a gente encontrou o lugar. Encontramos. Vista Angelinares, 오를... Vista Angelinares, venenos. Vista Angelinares, venenos. Vista Angelinares, venenos. Obrigado.